Olá, sou o Marcelo Brumonaz, professor da Faculdade de Odontologia da UFMG, do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica. Venho com vocês hoje falar de um tema muito importante, que são as emergências e urgências médicas em consultório odontológico. Bom, eu gostaria de deixar só uma observação aqui, que nós estamos no outubro rosa e você pode pensar o que dentista tem a ver com o outubro rosa, com câncer de imenso. A gente sabe que muitos dos tratamentos realizados por essas pacientes vão impactar na saúde bucal. Quimioterápicos, radioterápicos, podem gerar algumas alterações na boca e na saúde bucal que podem prejudicar essa paciente. Nós temos a diminuição de salivação, nós temos aumento de risco de cálido, doença periodontal e as mucosites que incomodam tanto. Então, é que são indicadas para essas pacientes o uso de água de coco para melhorar a sensação ou para diminuir o incômodo que essas mucosites geram. Então, é bom vocês lembrarem que, além de toda essa questão do impacto na saúde bucal, a gente pode indicar nossas pacientes para elas fazerem o exame preventivo de câncer de mama. Perguntar como está, o que é que elas estão fazendo, se elas estão tomando. Então, é muito importante isso. O dentista pode atuar antes do tratamento, durante o tratamento de câncer de mama, ou mesmo pós-tratamento ou acompanhamento de câncer de mama. Então, é muito importante isso. Então, voltando ao nosso tema, eu queria inicialmente agradecer ao Conselho Regional de Dementologia por esse convite. Inclusive, na pedido do seu presidente, o professor Dr. Rafael, de nos acolher como comissão de emergência, junto com a turma, vou mostrar para vocês aí. A minha formação é em cirurgia buco-medicírus social, estomatologia, implanta dentia e organização orofacial. Se vocês quiserem, esse é o QR Code do meu Instagram, eu estou à disposição, podem mandar mensagem, me perguntar alguma coisa, nós estamos à disposição. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito da Comissão de Emergência do Conselho Regional de Dementologia. Nós estamos com a proposta, né, que já fizemos a edição de um manual, né, para vocês terem um acesso rápido à informação. Essa comissão é composta pelo presidente, né, doutor Marcelo Cardoso, doutor Marcelo Brancas, doutora Joyce Corrêa, doutora Luísa Lamunier, doutor Vladimir Noronha e doutor Marcelo Nades, né, que sou eu. E a proposta nossa é fazer um manual e fazer uma aula ou uma orientação de treinamento, em que a gente possa sair pelas regionais e orientar as regionais, e ter que fazer a propagação dessas ideias. É muito importante a gente ter a propagação dessas ideias, porque muitas vezes a emergência é importante a atuação rápida. Uma atuação, quanto mais rápido você identificar o problema e iniciar a reanimação cardiopulmonar, maior é a chance que você tem de reverter o processo e melhor a qualidade de vida do corpo. Então, esse é o manual, ele já está nas prensas, né, eu espero que ele seja de muita valia para vocês, e ele vem escrevendo algumas coisas importantes e algumas coisas que também nós vamos discutir hoje. Esse caso foi um caso que nós montamos junto com a clínica médica, com a anestesia, com a anestesia, e com a boa. Então, como vocês viram, né, da Juliette, o marido dela, né, era um paciente cardiopato que apresentava uma... Dificuldade, né, maior de controle de pressão arterial, e resolveu não tomar os remédios no dia da cirurgia. Ou seja, quando ele chega para fazer, no dia de aplicação de Botox. No dia que ele faz a aplicação de Botox, no medo da agulha, ou por algum processo, né, a gente muitas vezes não tem controle de muitas coisas, ele teve um pico hipertensivo e desenvolveu, evoluiu com um AVC, acidente vascular cerebral. Então, o importante, a gente, nessas questões, está sempre atento às condições do paciente. Eu queria deixar aqui, nesse caso, que vocês podem ver à sua esquerda, né, é uma moça que estava encostada nesse carro aqui, ó, estava encostada nesse carro aqui, e o carro foi atingido por um raio, ela tomou uma descarga. Então, se a paciente teve uma parada de carga respiratória, né, e foi atingido, assim, carregando já, sendo carregado de maneira rápida, a mais o paciente com acidente de descarga elétrica, você sempre carrega pelas axilas, o transporte errado, o atendimento errado, quer dizer, não tinha um protocolo específico, os ajudantes, os guarda-vidas que ficavam na praia já tinham ido embora, era mais no final da tarde, era uma praia de Santos, né, um centro litoral paulista, e o atendimento foi todo desorganizado, né, não tinha uma estrutura, levaram ela a um carro comum, para uma unidade de pronto atendimento, perto da praia, né, foi tudo errado. À sua direita, vocês vão observar, que é um caso da filha do Gabeira, a Maia, Gabeira, em que ela, depois de um acidente, né, surfou numa onda gigante, ela ficou desacordada, foi atendida pelo jet ski, foi levada para a praia, foi atendida por uma equipe de atendimento urgente, que tinha na praia, já preparada, já programada, fizeram reanimação cardiculionária, ela volta à situação, tinha fraturado o pé dela, além de ter tido uma pancada, não é? Parece que teve uma... desacordou o fundo do mar, então eles conseguiram reverter o processo, ela foi atendida, foi levada ao hospital, aqui já tem uma ambulância, o pessoal da ambulância aguardando ela para poder, assim que ela estiver preparada aqui, ela vai ser removida para a unidade de tratamento intensivo. Então, a diferença que a gente tem aqui é entre uma paciente, essa de Santos, veio a óbvia, preparada para a respiratória, e a Maia, aproximadamente, uns três meses depois, postando um vídeo, a Maia, né, Maia Gabriela, postando um vídeo da sua primeira onda após o acidente. Então, é a diferença entre uma evolução, né, boa e uma evolução ruim. Então, o atendimento, você ter um protocolo, você ter uma atuação, ajuda. Tchau, tchau. there are moments in life we wish we could freeze in time we live that we live for them they are intimately personal they're glad to share what is life we cannot experience these moments of joy wonder and happiness we want people to experience more Então gente a vida é o porquê tá então como American Hacker Society e por que o protocolo da América Hacker Society a gente trabalhou muito com outros protocolos mas a América Hacker tem uma particularidade que é o menos é mais então você ser bem tornado para executar manobras simples né talvez é o mais efetivo do que você conseguir um treinamento mais específico nós vamos trabalhar hoje com o menos tá as emergências e as urgências é a primeira tem uma parte é quando a gente olha no dicionário que significa em português urgência emergência a gente vai ver que é urgência aquilo que urge ser feito tá e emergência aquilo que emerge a emergência é o fato né por exemplo abscesso dentro do celular é uma emergência apareceu emergiu né apareceu de repente e urgência é o que urge ser feito então emergência abscesso dentro do celular a urgência é a drenagem só que quando você vai trabalhar no SUS a gente vai ver que existe uma diferença entre o a urgência ser uma ação imediata né e emergência uma ação que tem que ser rápida mas não imediato então você tem essa diferenciação de que quando você vai fazer a classificação principalmente de Manchester dos hospitais né você tem urgência aquilo que há risco de óbito nas próximas horas e a emergência é aquilo que tá gerando dor tá gerando incômodo mas você não se tem um tempo maior para trabalhar antes que a situação tinha vinculado tá então a gente vai ter algumas alterações de ordem local e de ordem sistêmica eu acho interessante que essa urgência emergência na da odontologia né ou emergências médicas de odontologia como algumas pessoas falam e como até o mal no que eu faço aqui né muitas vezes são emergências clínicas então uma coisa que eu quero deixar claro aqui você tem as emergências e urgências de ordem local que é um abscesso uma pulpite né um sangramento de um alvéolo pós-extração mentale são emergências né locais e a de ordem sistêmica né que reduz usa aí alterações cardiovasculares alterações respiratórias então é importante a gente trabalhar essas dúvidas a de ordem sistêmica já é alguma alteração que vai repercutir em todo o corpo que pode levar esse paciente a óbito né alguns trabalhos que a gente vai ver e a gente tem poucos trabalhos sobre isso sobre a epidemiologia desses tipos de eventos não a mais aterta num trabalho pelo peso algum tempo atrás no certo passado né ele acredita que a cada três vírgula seis a cinco anos quatro e meio anos de prática clínica pelo menos o dentista vai vivenciar de nove a onze eventos de emergência pelo menos quer dizer que em quarenta anos de proteção pelo menos você vai vivenciar de nove a onze a maioria desses eventos ou seja assim que a gente acha que é porque cirurgia que vai gerar um evento né uma urgência emergência clínica e não é muitas vezes é o tempo de trabalho na cadeira que vai gerar esse paciente a descompensação tá então o maior tempo gasto nesses procedimentos não cirúrgicos é que pode justificar a incidência maior desses eventos em casos de tratamentos de prótese ou tratamento de grandes reabitações nenhuma das mortes estavam relacionados com a anestesia geral ou seja as mortes que nós tivemos nesses eventos todas estavam ligadas a uso de anestésico local tá quando a gente vê a prevalência dos setenta e dois por cento de cientistas entrevistados nós vamos ver que a maior prevalência de hipotímea com um certo desmaio que a gente tem uma perda de consciência ataques de asma que é onze por cento né angina ou dor no peito e eventos diabéticos nove por cento então nesse trabalho de atleta já de 1999 a gente vai ver com quase 22 23 anos é os eventos maiores não mudou muito essa incidência né então o evento mais comum são as perdas de consciência que a gente tem que ficar atento para não evoluir com a perda né de diminuição da frequência expiratória e frequência cardíaca e quando né durante o tratamento quando e quem durante o tratamento pelo menos 62 por cento dos eventos ocorreram durante o tratamento esse é um trabalho de cria e antes e após o tratamento 21 por cento e equipe odontológica 13 por cento e outras pessoas no consultório 4 por cento você vê que durante o tratamento com o tratamento com os pacientes é claro que os pacientes são a maior gama mas não e pedindo e dá a possibilidade da gente ter alguma operação com o acompanhante do paciente ou mesmo com algum membro na nossa equipe de atendimento né a incidência de óbitos para melanes ela é rara né principalmente naqueles trabalhos mas que deu ou observou 45 morrer observou 45 óbitos em um ano sendo sete na sala de espera e vinte óbitos relatados em dez anos que é o caso do atlante e apesar de rara incidência a maioria desses casos são evitados e como é que a gente evita isso ao caso evitado porque tem que evitado é aquela diferença que eu mostrei para vocês no caso da maia e no caso daquela senhora daquela paciente na praia de santos né a questão de ter um protocolo de emergência então é importante a gente ter um protocolo de emergência como a gente pode ver não sei se vocês assistiram esse monstro da pizza da diva e da pizza e esses monstros tinham todo um protocolo para não se contaminar com as crianças eles tinham uma sequência de protocolos de 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 ações que eles tomavam para diminuir a possibilidade de você vir a ter um contato com as crianças que eles utilizavam para fazer energia né é que no grito fazemos vomita no susto no grito fazemos vomita então quanto mais as meninas gritavam eles absorviam mais energia nesse grito da criança só que eles não podiam constar na criança então eles tinham um protocolo dentro da fábrica para evitar que esses é monstros se encontrassem em próxima com a fábrica criança todo mundo tem que ter protocolo até a gente em casa tem que ter protocolo vocês já observaram que vocês acordam de manhã vocês acham né eu acho às vezes né quando a gente é adolescente a gente acha que tem vários elfos domésticos né que lava a roupa né você chega em casa e joga a roupa no chão você acorda de manhã você senta para tomar café o café tá pronto né e o seu pãozinho tá lá a sua fruta tá lá nossa senhora de onde vem isso aqui quando você vai fazer curso fora que você descobre que os elfos domésticos não vieram juntos né a roupa continua no chão né o café não foi feito a geladeira você fica vazio para você então você tem que estabelecer uma sequência de procedimentos dentro da sua casa ou seja a hora que você vai acordar você vai tomar banho você vai fazer café né e se você não fizer essa sequência esse protocolo dessa rotina sua diária você não consegue chegar no horário no consultório você não consegue chegar no horário né os seus compromissos né então se você não tiver esse protocolo a sua casa vira uma bagunça né vira essa zona a gente utiliza os protocolos e a ideia do nosso manual da equipe de emergência do seu meu é produzir esse manual para que você possa ter a possibilidade de montar um protocolo desse no seu consultório então a gente usa as diretrizes de RCP e de acidente cardiovascular né ou acidente vascular celebrado da American Heart Association né e a gente usa os protocolos do Stanley Malen né que é das emergências médicas médicas e neurologia que é um das bíblias que a gente tem de de emergências médicas muito bom esse livro se vocês puderem adquirir ou pegar no PDF ele é muito bom para você ter de ler tá muito completo tem toda a parte de preparo e a a a a a de cada uma das urgências como é que você pode atender né as emergências médicas né o protocolo do Mario ele pressupõe uma educação continuada pessoal uma educação da equipe auxiliar estabelecer um teste periódico do sistema uma primeira consulta bem realizada promover o consultório com os suprimentos necessários para atendimento bom então essa sequência de ação é que a gente vai ter que trabalhar no nosso consultório na nossa clínica né vocês vão ver que a maioria dos hospitais hoje e das clínicas né principalmente assim que tem procedimento cirúrgico vocês vão ver que tem uma sequência um protocolo estabelece né a sequência de atendimento desses pacientes então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a educação continuada pessoal ou seja nossa isso que vocês estão fazendo esse curso então a gente tem que fazer esse né esse treinamento para reconhecer e tratar as emergências isso pode ser feito através de leitura através do YouTube através de cursos né a gente tem um curso na na associação médica que é a da Údico do Marcelo Brancas também dá esse treinamento nós temos algumas instituições em Belo Horizonte principalmente as provas clínicas que gera esse tipo de curso né e esse curso geralmente a gente tem que repetir de dois em dois anos o meu de dois mil e dezenove com o negócio da pandemia traz um pouco mas dois mil e vinte e três eu devo fazer já né a a já devo fazer a minha eu falo uma rechecagem desse curso a gente tem que fazer esse curso de novo então o curso de suporte básico de vida né de de é cardiovascular né a alterações cardiovasculares em suporte de vida em alterações cardiovasculares e suporte de vida no trauma né esses cursos a gente tem que tá sempre mantendo atualizado mas o que é isso aí mas o que é isso aí Marzola já considerado e realizaram uma pesquisa com 271 profissionais acadêmicos de odontologia né no oeste do Paraná essa pesquisa constava de sete gravuras representando a sequência do das manobras de reanimação tática respiratória ou de ressuscitação respiratória removidas de um livro texto e montados de forma aleatória então os pesquisadores deviam né os pesquisados deviam ordenar essas figuras de acordo com a sequência correta das manobras então o que que ele percebeu que o percentual de respostas erradas no grupo testar foi elevado mostrando que os profissionais e acadêmicos de odontologia não estavam capacitados a realizar com segurança o protocolo de reanimação segundo o Marzola né havia necessidade de um contínuo treinamento a respeito desse assunto ele já faz esse assunto esse vídeo que eu tô falando pra vocês né é do meu curso de suporte básico de vida e de então esse curso né nós fizemos um grupo de dentistas do país inteiro né você vai ver vários professores vocês ali em que a gente fez a atualização né em suporte básico de vida e em em que há alterações cardiovasculares e emergências cardiovasculares né é uma das primeiras turmas só de dentistas geralmente as turmas são misturadas né e a gente tá aí batalhando pra manter esse tipo de educação então primeira coisa vocês como profissionais como integrantes do consultório como atuante constrói naquilo de dois pacientes é importante que vocês tenham uma reciclagem sobre emergência odontológica né emergência esméfica de odontologia sempre pelo menos uma vez a cada dois anos a outra questão importante é a educação da equipe auxiliar né como vocês podem ver esse é uma revista VG de 2004 mas eles falando da importância de treinamento vocês já viram aquelas aeromoças como é que elas toda vez que a gente entra no avião elas explicam os procedimentos quando estiver em estado de emergência como é que usa a máscara então essa repetição é que vai fazer a gente né atender essas exigências na hora que nós tivermos a emergência no ar então é a interessante é o treinamento que esses é que as áreas moças né e o pessoal de bordo né a tripulação desses aviões ela tem uma formação em treinamento que é anual a respeito desses protocolos de emergência então é importante vocês é tá sempre é treinando também as suas auxiliares no trabalho de Santos e Rúmel 87% dos dentistas pesquisados né ou declararam que seus auxiliares tanto Gendental ACD não possuíam treinamento em emergência médica no consultório então uma das providências que a gente tem que fazer é treinar nossa equipe auxiliar tá então tá sempre fazendo treinamento da nossa equipe auxiliar então esse é um grupo de pessoas que a gente reuniu para treinamento lá no Hospital de Lombeiros a respeito de lesões mas a gente tá sempre fazendo essa ciclagem nesses cursos né e eu fiz esse em 2019 fiz um em 2020 né a gente vê estivemos com Marcelo lá na associação médica na URJ então esse é o grupo nosso de emergência da Marcelo Dantas a Luísa e eu né aí vocês podem ver eu o Marcelo Dantas e eu a Luísa e Marcelo Cardoso o Aécio né o auxiliar deles que tava ajudando eles lá também ministrando o curso né da gente já né nesse ano os nossos eventos o treinamento que foi feito no Hospital de Lombeiros no dia 7 e no dia 5 de julho né onde a ideia era durante um período de duas semanas a gente fez vários tipos de treinamento principalmente em reanimação né massagem e ventilatório e todos os funcionários e atendentes e médicos dentistas enfermeiros todo mundo fez o mesmo tipo de treinamento aqui na UFMG isso foi na quarta-feira em setembro ainda no início de setembro agora no dia 14 né de uma quarta-feira à noite a gente fez treinamento para ligas de cirurgia e de odontologia escalar né da Faculdade de Odontologia do UFMG e Marcelo aí nos auxiliou né então a ideia nossa é sempre estar passando isso pra vocês além desse treinamento do pessoal né no reconhecimento educação da equipe auxiliar ou seja educar sua secretária ensinar sua secretária é bom que ela vá no curso junto com você tá é você estabelecer um teste periódico de um sistema rápido de acesso assistencialmente então o que você vai fazer você vai identificar um médico próximo com experiência de atendimento de emergência conversar com ele verificar horários né vai identificar dentro do seu consultório ou no prédio do seu consultório ou nas imediações se for casa aonde é o posto saúde mais próximo outro hospital mais próximo por exemplo minha esposa tem consultório ali perto da área hospitalar então é ali você tem o João 23 e você tem o centro o centro né que é o plano de saúde do alimento e o João 23 hospital das clínicas que são de emergência né normal então você vai identificar perto do seu consultório aonde você vai levar esse paciente você vai lá no local conversa com o chefe do serviço e o chefe da emergência desse local explica que você tava com consultório nas imediações como é que seria o protocolo para enviar o paciente né que você poderia fazer né se você tá dentro da região metropolitana de Belo Horizonte a gente tem utilizado o sistema SUS até aqui na faculdade odontântica a gente usa o sistema do SAMU de ligar no 192 192 geralmente ele faz a transferência desse paciente na UPA ou no posto de saúde ou no hospital mais próximo então eles vão avaliar a situação e vão definir então quem mora no interior quem tá mais afastado aí é interessante você saber qual o local mais próximo que possa fazer o atendimento desse paciente pra você tá identificar esse local conversar com os responsáveis estabelecer um fluxo de paciente caso haja necessidade vai distribuir pelo consultório o telefone desse médico amigo eu chamo de médico amigo tá o telefone da urgência que é o 192 que é do SAMU e o telefone do posto de saúde que você tem contato que tá perto da sua clínica tá e manter esse sistema atualizado eu brinco que a gente faz uma limpeza desse médico amigo uma vez por ano ou de 6 meses e a gente vai checando se o endereço dele tá certo se o telefone tá certo se o horário tá certo pra você ter sempre esse sistema atualizado depois disso depois disso vem né então você treinou você foi treinado a sua equipe foi treinada você estabeleceu um teste né periódico de acesso a um serviço de urgência a um serviço médico de urgência pra que seu paciente seja encaminhado depois que você passa o atendimento inicial aí você vai fazer o que você precisa de uma consulta bem realizada você tem que conhecer o doente a doença situação esse é até um termo do próprio Malami então tem que saber quem é o paciente que eu tô atendendo tá isso porque vocês já viram esse do homem do café achar o homem do café dentro daquela gama de pacientes que nós vamos atender né nós vamos ter um que vai ter alguma alteração sistêmica né que vai precisar de um preparo melhor vai precisar de sessões mais curtas vai precisar né trabalhar melhor essa questão da do uso de medicação às vezes vai precisar de uma sedação tá então dependendo do tipo de paciente você precisa conhecer seu paciente e como que você conhece seu paciente você vai conhecer seu paciente através da semiologia tá ou seja da observação escuta semiologia ou escuta sinal de sintomas então você tem que aprender a observar e escutar tá na observação quando você olha esses dois casos os dois pacientes aqui tem uma diferença de idade né um é mais jovem o outro né tá na é um adulto mas não é um adulto e a gente vê que os dois apresentam um edema do terço inferior e médio de parte agora qual que as características diferenciadas né esse paciente tem um edema generalizado e o edema dessa criança tá restrito a maxilo mandíbula e você vê que o edema começa a diminuir o aparecimento de parte da orelha aqui você tem um edema generalizado esse paciente tá com as pálpebras menores esse paciente tá com o olho pequenininho então isso sugere que tá com o edema palpebral ele tá com o edema do terço médio ele tá com o edema da parte ou seja retenção de líquido então isso é uma face de paciente com insuficiência renal ou face luética né esse aqui também tá com a face luética não é uma face redonda luética só que aqui não é por causa de processo inflamatório de edema ele tá assim tem quatro tumores né ceratocísticos ou seja tumores ceratocísticos na face agora esse aumento que ele teve é que a mãe falou pô ele tá meio inchado foi aí que tirou a radiografia né identificou quatro tumores ceratocísticos né um em cada sismo desse paciente a outra questão não sei se vocês já leram esse livro que o paciente tem história pra contar ele é de Lisa Sanders e ela é é uma médica que trabalha muito na área de pesquisa de ficha clínica de semiologia de avaliação ela chega no livro a falar que entre 75% a 90% dos diagnósticos estão na anamnese na identificação na anamnese ou seja que ele conversa com o paciente ou seja a maioria do fechamento dos casos né de clínica médica de avaliação de diagnóstica está naquele momento do discurso do paciente então a gente tem que aprender escutar escutar a história que o paciente tem pra contar quando a gente abre mão dessa história a gente abre mão de um diagnóstico mais preciso e mais rápido então lembrar disso que 75% do diagnóstico diagnóstico está entre a identificação e a anamnese né os outros 10% vão estar no exame físico e os outros 15% que sobraram vão estar né nos exames complementares e nas outras reações então muitas vezes você valoriza demais a tecnologia demais os exames né laboratoriais né imaginalógicos e esquece que a conversa com o paciente ela é mais rica do que você escutar o paciente é mais rica do que você ficar né a procura dessa alta tecnologia muitas vezes essa alta tecnologia só vai ter valor vai ter impacto no diagnóstico quando está baseado numa escuta precisa desse paciente então nós vamos ver que há vários cursos de oratória né curso de apresentação público então estou oferecendo vários desses cursos aí né mas você não tem ninguém falando de escutatória né sempre vejo anunciados cursos de oratória nunca vi anunciado curso de escutatória todo mundo quer aprender a falar ninguém quer aprender a ouvir né pensei em oferecer uma uma um curso de escutatória mas acho que ninguém vai se matricular escutar é complicado é sutil então vocês têm que aprender a escutar isso é que é importante muitas vezes a informação do paciente é que guarda o diagnóstico e a gente muitas vezes abre mão disso né asma they said they fix it but it didn't make any difference at all well sometimes they fix it era pronto nesse caso vocês viram do 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 Dr. House né essa paciente estava tendo crises de asma quer dizer ela melhorava no hospital estabilizava ela ia pra casa tinha crise de asma e ninguém sentou e conversou com ela ficou virando ela de cabeça pra baixo aí o Dr. House resolveu ter uma conversa com ela na hora que ele teve uma conversa com ela é que ele descobre que ela usava a bombinha erradamente né então a semiologia que é estudo de sinais e sintomas ou seja baseado na escuta e na observação você vai conhecer o doente e a doença e a situação e esses dados vão ser colocados né de maneira lógica na ficha clínica que vai compor o que? o clortuário odontológico junto com os modelos com os estudos de exames com os exames com os relatórios isso tudo os modelos então o clortuário ele é composto de todo esse material então ela é importante no conhecimento do paciente nos aspectos psicosomáticos ela é importante no planejamento clínico integral e pra evitar e tratar emergências então uma vez que você conhece o paciente que você escuta o paciente você faz um diagnóstico preciso tanto das condições clínicas quanto das condições locais você vai ter condições do que? esse paciente não vai entrar em emergência e caso ele venha desenvolver emergência você vai estar mais preparado é o caso do paciente asmático paciente asmático muitas vezes você tem dificuldade de identificar e ele vai ter a crise de asma no seu consultório aí fica procurando aquela bombinha aquela bombinha ele não trouxe deixou em casa né? e você precisando fazer uma atuação rápida então eu tive um paciente uma vez que ele eu fui perguntando você tem? ah não tenho nada não tomo nada ah eu uso uma bombinha de asma e ele tava com cheiro de cigarro danado falei você fuma? não fumo pouco né? mas o que aconteceu? eu perguntei quando você usou bombinha pela uma vez? ah hoje na hora que eu terminei de fumar na hora que eu subi ser atingido aqui que eu subi as escadas me deu o bronco espasso eu já usei a bombinha quer dizer ele usou a bombinha pra ele usou a bombinha a menos de 5 minutos né? ele tinha usado a bombinha a menos de 5 minutos quer dizer ele tinha tido um bronco espasso era um paciente fumante paciente de alto risco né? então é importante né? se você souber disso você já vai estar preparado já pede ele pra trazer a bombinha dele já deixa a bombinha dele no ponto né? então a gente tem que ter né? essa possibilidade né? de conhecer esses eventos e conhecer as condições clínicas do nosso paciente pra que a gente não seja surpreendido então a ficha nos permite isso além disso o único papel o único documento que a gente vai ter a respeito das condições desse paciente vai ser a ficha então uma ficha bem documentada bem escrita ajuda até se tiver algum tipo de processo né? tem esse caso aí que a gente fotografou perto do bairro do Bexiga né? perto do bairro do Bexiga em São Paulo onde a gente vê né? uma advogada de causas cíveis e um dentista que faz implantes o que faz aparelho né? seria um em cima do outro lá em São Paulo é comum você ter um prédio um bolo de advogado e um bolo de dentista geralmente advogado de causas né? de prestação de serviço de direito do consumidor então você tem que estar sempre preparado pra isso aí tem um pouquinho que é a dona Lúcia né? a dona Lúcia joga búhos olha os traços então a gente vai ver que o código de ético odontológico no seu capítulo 3 artigo 5 inciso 5 constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades da anotologia zelar pela saúde e pela dignidade do paciente na consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de anotologia de 2005 no capítulo 2 inciso 8 prescrever e aplicar aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves e que comprometam a vida de saúde dos pacientes então o dentista pode fazer aplicação de medicação tanto intramuscular quanto hormonal e principalmente em caso de emergência ele é autorizado a fazer isso no código penal brasileiro a gente vê que deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo iminente pode fazê-lo ou não ou não pedir socorro à autoridade pública é crime então deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo iminente podendo fazê-lo ou não pedir socorro à autoridade pública é crime então isso é do cidadão brasileiro então se você não presta socorro ou não 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 comunica autoridade pública né você está cometendo um crime né de omissão a pena aumentada de metade se resulta em lesão corporal e triplica em caso de óbito então se o paciente tiver lesão corporal ele piora a pena e ela pode triplicar em caso de óbito né no décimo terceiro parágrafo né no artigo 13 ainda no código penal a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado o dever de agir impugna quem tenha por lei obrigação de cuidado proteção e vigilância isso vai estar mais na questão de segurança de outra forma assumiu a responsabilidade de pedir o resultado né e com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado então quer dizer o dentista vai encaixar em vários desses primeiro ele tem a obrigação de cuidado proteção e vigilância pela própria profissão dele né ele assumiu a responsabilidade de impedir esse resultado ou foi ele que criou a situação então se ele criou a situação é importante que ele né resulte disso então você vê que tanto no código penal como no conselho de ética né é importante que o dentista possa o que atender esse paciente na situação de emergência e mantê-lo né em condições até que chegue assistência então nós vamos ler principalmente vocês vão ver que a nossa obrigação na faixa extra hospitalária que eu vou discutir com vocês é manter o paciente com ventilação e com circulação até que chegue um atendimento avançado médico avançado que é o SAMU então a primeira o importante é manter esse paciente com massagem eficiente e com ventilação eficiente esse é o o o o o o questionário de saúde que foi proposto por nós no manual vocês vão ver isso no manual quando vocês tiverem acesso né então a primeira coisa é perguntar se ele apresenta algum problema de saúde se ele apresenta algum problema de saúde se ele está com algum cuidado médico então muitas vezes o paciente fala ah eu não tenho problema de saúde nenhum ah você toma alguma medicação eu tomo proponolol tomo rivotril tomo uma 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 adalate né então você vai ver que ele toma várias medicações né hipertensivas e ele considera que ele não é doente então duas coisas importantes que você tem que fazer inclusive descobrir qual foi a última consulta médica que ele fez então vocês vão ver né verificar os medicamentos que ele toma verificar as internações passadas verificar os casos de alergia tá então você tem que verificar se esse paciente tem pressão alta tem asma problema respiratório que são as incidências maiores né então você saber disso né facilita se o paciente vier a ter alguma crise e evita que esse paciente tenha crise então se ele se evita se diminui a possibilidade de se ocorrer e se ocorrer vai vir de uma maneira mais branda e você vai poder atuar mais incisamente diminuindo aí o risco de óbito melhorando a qualidade de vida e a recuperação tá importante também é todos os medicamentos que esse paciente faz uso então é importante você saber a dosagem o medicamento que ele faz uso inclusive que nem no caso daquele problema da Juliette é pressão alta né você verificar se esse paciente está fazendo uso regular dessa medicação outro ponto importante são os hábitos principalmente o fumo né e o álcool o fumo e o álcool vão gerar várias alterações sistêmicas que são importantes tanto locais quanto gerais quer dizer o fumo e o álcool comprometem sistema respiratório comprometem sistema renal comprometem sistema hepático né o problema do sistema hepático é que toda medicação que for dar para o paciente ela vai passar pela transformação hepática e se o paciente não tiver com o fígado funcionando bem você vai ter dificuldades vai ter problemas de intoxicação vai ter problemas de transformação dessa droga que você está passando para o paciente o cigarro além de tudo ele compromete a circulação periférica principalmente a capilar então para aqueles pacientes que você vai fazer enxerto que você vai fazer enxerto de gingilho livre vai fazer enxerto espetipulado enxerto os ossos você tem um aumento da perda desses casos e aumento da velocidade de reabsorção desses casos nos pacientes humanos lembrar que está na moda hoje né esteve na moda o narguilê mas ainda tem muitos lembrar que uma sessão de narguilê corresponde a 100 cigarros de papel que um cigarro de palha corresponde a 5 cigarros de papel então não é natureba ele continua sendo químico você continua fumando né o aquele fumo quimicamente preparado e você ainda tem não tem nem filtro para isso e o mais recente né são os cigarros eletrônicos inclusive são produzidos são proibidos pela Anvisa a comercialização a venda e o uso desse cigarro mas eles estão muito comuns eles estão gerando várias alterações cardiovasculares e respiratórias nos usuários desse tipo de cigarro então cigarro eletrônico não é inócuo ele vai dar alteração cardiovascular então você tem informação do seu paciente se ele fuma e que tipo de tabato ele está usando ou que tipo de fumo ele está usando é importante né outra coisa importante se fazer é o que a revisão de sistemas avaliar o sistema cardiovascular respiratório renal hematopoético hepático e nervoso são os principais porque coração parado paciente morto paciente não respira paciente morto o rim parado paciente morto né paciente sem sangue ou seja com choque polvolemico né ou seja com hemorragia paciente morto paciente com insuficiência hepática a insuficiência hepática aguda não tem nem o que fazer transplante imediato se não conseguir o doador óbvio né sistema nervoso é o que é utilizado para detectar ou para decretar morte total do inimigo se eu não tenho atividade cerebral eu posso considerar que o paciente está morto tá certo eu tenho só uma um exemplo aqui de uma do da revisão de sistemas é um sistema de de perguntas né você vai fazer a respeito das condições cardiovasculares que preenchem aí você tem uma noção de como tá o sistema cardiovascular do indivíduo qualquer dúvida nesse sentido encaminhar o paciente com avaliação médica então cada sisteminha daqueles que eu falei cardiovascular restaurado sistema orgânico você vai ter uma sequência de perguntas esse tipo de de ficha que eu tô falando com vocês ele demora às vezes um tempo maior mas é um tempo que você ganha lá na frente com os prontuários eletrônicos tá ficando mais fácil a gente trabalhar isso essa ficha que eu tinha proposto no livro de roque cirúrgico ela tinha um tempo médio entre uma hora e meia uma hora e quarenta com o uso de prontuário eletrônico isso cai para cinquenta minutos porque isso pode ser enviado para o paciente via e-mail via WhatsApp via qualquer outro tipo de sistema e ele vai responder e te devolver isso inclusive parece que tem correspondência legal tá isso fica tudo registrado nessa transação e nesse nesse trâmite né esse trâmite ele é todo registrado sistema respiratório né então cada sistema orgânico vai ter uma sequência de perguntas eu coloquei cardiovascular e respiratório porque nós vamos trabalhar um pouco com a parada cardiorrespiratório mas cada sistema tem essa ficha ela é composta de identificação anamnese exame objetivo geral exame objetivo especial tá a anamnese que eu falei com vocês é conhecer e conversar com o paciente nesse caso nós vamos trabalhar com o exame objetivo geral então a conjuntiva ocular pode parecer uma coisa à toa mas é um exame físico objetivo em que você detecta pode detectar alguns graus de anemia do seu paciente então isso incitar aí um pedido de exame né um pedido de hemograma então você vê essa paciente você vê que a a conjuntiva dela tá um pouco pálida quando nós pedimos o hemograma dela nós vemos que a hemoglobina dela tava abaixo de oito ela tava com a uma anemia ferro-priva né aí o maior aumento vocês veem essa palidez que tava na conjuntiva dela a outra né importante inclusive na reanimação cardiopulmonar são a detecção e a medição dos sinais vitais frequência cardíaca frequência respiratória pressão arterial e temperatura então é importante que vocês façam a medição de todos esses sinais de todos os pacientes que vocês atendem por quê porque quando o paciente estiver em crise estiver desmaiado pra você resolver aprender a medir não vai dar então vocês meçam a ação vocês tem que aprender a estar medindo esses sinais esses parâmetros de todo paciente que você atendeu isso vai te trazer o que prática você vai conseguir acertar enxergar rápido se você não acha o pulso de um paciente que tá conversando com você que tá andando que tá falando é porque o erro tá na medida não tá no paciente você tentar descobrir isso com o paciente desacordado aí fica difícil então é importante você ter como rotina no seu consultório medir esses sinais vitais de todos os pacientes então quando o SAMU se for ligar pro SAMU a primeira coisa que ele vai perguntar quais são os sinais basais do paciente aí é aquele que você fez no dia da primeira consulta quais são os sinais que esse paciente tá apresentando agora então o que vai balizar a decisão do SAMU vai ser as alterações desses sinais vitais como eu disse a ausência de qualquer um desses recomendo ou nos induz a pensar que o paciente tá morto né a outra coisa isso aqui é um aparelho aneroide pra fazer medida de PA e é uma função importante disso você tá utilizando ou o manômero aneroide ou o manômero ou o aparelho de pressão digital que seja autorizado pela ANGUL e aí a gente chega no exame especial no exame especial algumas coisas podem nos dar algum indício como esse caso aqui do professor Ricardo da Thelma da Jane do Humberto do José e do André Luiz onde a paciente apresentava algumas peteques né e algumas máculas avermelhadas na mucosa do gal que eram correspondentes a também alterações no braço essa paciente tinha anemia aplásica que era um tumor sanguíneo e foi encaminhada para tratamento né aí disso vem os exames complementares né dos exames complementares uma coisa interessante uma radiografia né nesse artigo aqui do pessoal da radiologia da UFMG inclusive o professor Levan Duarte nós vamos ver que aspectos radiográficos de calcificações em tecidos moles na região bucobacilifacial pode indicar linfonodos calcificados lesões malignas granulomas calcificados sífilis tuberculosa infecções púngicas profundas então calcificações como essas aqui identificadas numa radiografia lateral ou para ver espaço reto faríngeo pode nos indicar algumas coisas de ordem sistêmica né aqui a gente vê né os tonsilolitos né calcificações de carótida os ateromas né relatados que a gente pode identificar em radiografias panorâmicas então aqui ó ateroma de carótida e aqui algumas calcificações isso pode estar relacionado com algumas doenças sistêmicas podem estar comprometendo seu paciente né outra questão que eu gosto de falar é a questão de exames laboratoriais né pra quem trabalha com procedimentos cirúrgicos ou mesmo paciente um exame de sangue comum de hemograma de sangue de jejum né ureia e creatinina pra avaliação de função renal não é tão caro assim não é tão dispendiudo então você ter esse parâmetro ou pedir pro seu paciente ah traga todos os exames recentes que você tem isso é bom porque você tem uma visão das condições da hemostasia desse paciente exame de urina em mulheres tá é muito importante porque a ureta da mulher é mais curta então a possibilidade de você ter infecções urinárias é maior né e muitas vezes essa infecção urinária pode ser fatal pra mulher porque no minuto ela já tá na pélvica na região pélvica da mulher o que causa né quadros de sepse muito graves aí vem a avaliação de outros profissionais da odontologia né pra avaliação do seu paciente e avaliações médicas ou seja qualquer alteração que for encontrada nessa avaliação né da anamnese e do exame físico de um paciente que você tiver dúvida é bom pedir uma um relatório do médico dessa paciente ou um relatório de algum outro médico que vai te dar o que condições de saber com quais as condições que esse paciente tem além disso tem avaliação de risco cirúrgico quando esse paciente apresentar alterações que vão comprometer o seu atendimento que vão comprometer o seu tratamento é importante você fazer essa avaliação de risco cirúrgico uma das avaliações que a gente usa muito é a avaliação ASA que é da associação americana de anestesiologia e essa avaliação é usada no mundo inteiro é usada em vários hospitais é usada é usada é usada é usada nos pós-saúde e ela tem um padrão ela é fácil de usar e por que o ASA? nós somos anestesistas dos nossos pacientes a gente mesmo que faz anestesista então a gente tem uma avaliação anestésica dos nossos pacientes essa avaliação ASA ela vai do nível 1 que é o paciente saudável até o nível 6 que é o paciente com morte cerebral para doação de órgãos né sendo que o nível 5 o ASA 5 é paciente com risco de óbito nas próximas 24 horas então você vê que o atendimento odontológico vai se restringir a paciente ASA 1 e ASA 2 em alguns pontos mais urgentes né paciente ASA 3 daqui para baixo geralmente o dentista não mexe então você identificar essas alterações no paciente é muito importante vocês tem ideia tem certos anestesistas que suspendem a cirurgia a cirurgia porque o paciente está em ASA 3 está de problema cardigascular então assim que você classifica o seu paciente você tem a noção do grau de comprometimento sistêmico dele e aqui tem a classificação do SONES quanto ao tipo de procedimento sendo esses três iniciais não invasivos não cirúrgicos e do 4 para baixo já o cirúrgico a única diferença que eu faço que no tipo 3 está incluso tratamento endodôntico e eu sugiro que o tratamento endodôntico seja considerado cirúrgico tipo 4 é a única diferença que eu faço então é importante tá você trabalhar nessas questões das do diagnóstico tá diagnóstico do seu paciente ou seja você vai caracterizar um processo morto considerando esse achado que você fez na frente certo então em emergências médicas é importante eu tô propondo vocês esse diagnóstico integral ou seja conhecer o paciente como um todo então são 5 pontos importantes do seu paciente condições de doença cárie doença periodontal lesões de mucosa estruturas anexas e lesões de pele também estruturas anexas distunção de ATM e oclusão e condições clínicas e psicológicas do seu paciente essas condições clínicas que podem levar seu paciente a um colapso durante o atendimento e que se vai exigir de você um atendimento de emergência tá então você vai estabelecer o seu plano de tratamento através dessa avaliação que você fez o paciente desses 5 diagnósticos que eu passei pra você então com isso você estabelece o plano inclusive dependendo da comorbidade desse paciente se ele é diabético se ele é perfeita você vai estabelecer o horário melhor de atender o olhar melhor de trabalhar com esse paciente tá então aí que você vai estruturar o seu planejamento então eu tô partindo pra vocês ó convidando vocês a trabalhar com o diagnóstico e planejamento integral do paciente tá a gente quer convidá-la a participar da tese do planejamento integral tá partindo do pressuposto que o processo do adoecimento não é um fator isolado que se compõe de vários elementos pertinentes ao indivíduo a gente deve encarar o paciente com um olhar diferenciado usando todos os sentidos atento e aberto a todas as possibilidades um olhar que às vezes tenha ficado perdido no meio de tanta tecnologia que pra que você possa explorar bem essa tecnologia pra que possa impactar no seu planejamento no seu diagnóstico você tem que ter o que? uma escuta de qualidade então prestem atenção o paciente e o socorro estão conversando com você você tem que aprender a ouvir isso tá eu gosto de trazer o caso dessa mocinha de 6 anos ela foi internada com edema de face era uma suposta infecção odontogênica mas nós descobrimos que ela tinha um hemangioma né e ela tinha prostração hipertermia ou seja era um hemangioma infectado e assim que foi feito o diagnóstico a gente começou a trabalhar com a criança e com os familiares e a gente viu que a mãe apresentava uma certa dificuldade no atendimento dessa paciente tinha uma questão da mãe tinha uma questão do pai que não assumia e a mãe empregada estava empregada numa firma de limpeza mas ela não conseguia ir no trabalho ela tinha que levar a criança então a gente viu toda uma questão social psicológica e técnica para a gente conseguir atender essa paciente e atender integralmente junto à clínica médica a cirurgia vascular cirurgia de cabeça e pescoço e a odontologia então essa paciente está sendo atendida pela pediatria professora Patrícia Zaza sendo atendida pela cirurgia vascular do hospital das clínicas e pela clínica médica do hospital de Lombele então essa né está sendo feita toda uma ação né dessa paciente ela tinha uma um cisso de erupção numa área que era uma angioma de pássaro então é difícil trabalhar isso então as emergências que você precisa de importante nesse protocolo então primeiro essa educação sua educação pessoal auxiliar estabelecer essa sequência de chamada de ajuda tá a primeira consulta bem realizada uma vez que você conhece quem que você está atendendo a possibilidade de você poder ajudá-lo é maior e prover o consultório do equipamento a gente tem sugerido um equipamento gente para suporte básico de vida tá nós não vamos fazer nada excepcional eu fiz um levantamento há uns tempos atrás ficou em torno de de menos de 800 reais eu não sei com essa inflação deve ter mudado um pouco mas com 800 reais né de 800 a 1200 reais você consegue comprar tudo o mais caro é o cilindro de oxigênio e as válvulas de oxigênio o resto tem um custo bem abaixo né do normal considerando o que a gente gasta com uma broca de titânio né um essa aparelhagem aí que pode significar a vida de um paciente é até um custo bem baixo então a gente precisa do cilindro de oxigênio com fluxômetro que é esse fluxômetro aqui que é o essa coluna aqui de de acrílico ela vai de 0 a 10 né e é onde você vai dar o número de litros de oxigênio por minuto e o manguito né um látex né pra você fazer o transporte desse oxigênio até o nariz do paciente então você tem o fluxômetro que é esse tubinho aqui aqui você regula a saída de oxigênio então você vai verificar se o tubo tá cheio ou não e aqui você regula o oxigênio que vai pro paciente ele pode variar de 0 a a a 2 3 litros por por minuto em crianças e de 2 a 3 litros a 7 em adultos né é importante ter também o ambu que é que é o unidade de respiração manual tá você tem essa máscara de ambu as máscaras faciais um ambu infantil e um ambu adulto né principalmente quem lida com pediatria montou os dois certo esse o ambu infantil vocês vão ver que o ambu tem uma válvula pra evitar que o ar escape e pra proteger também o ambiente quer dizer esse ar vai ficar retido aí não vai passar pra parte de fora nós temos as cânulas respiratórias ou cânulas de guevel essas cânulas mantêm a língua em posição não deixa o paciente né deixar que a língua traga a região orofaringe e muitas vezes essa região aqui olha é mais dura quando você tem um paciente em convulsão às vezes você consegue ventilar e manter o paciente sem morder a língua ou seja diminui a possibilidade dele morder essa máscara é a gente chama de máscara faciais não reinalantes com reservatório aqui a gente coloca essa máscara e o paciente ainda está respirando né ele tá com dificuldade de saturação mas ele tá respirando ainda ele tá com movimentos respiratórios essa máscara ajuda a ventilar e ela permite ó o oxigênio enche aqui você pode ventilar manualmente esse paciente as cânulas de nasais tituópticos você colocar oxigênio direto pro paciente tá então é bom você ter isso no consultório o gente oxigênio o balão de oxigênio mais a cânula nasal vocês resolvem quase que 90% dos problemas de lipotina de perda de consciência de passar mal no consultório impressionante como isso ajuda a gente tá vale a pena viu é bom ter é o oxímetro portátil né que eles chamam de oxímetro de pulso é bom verificar se ele tem a gente tem mania de comprar no mercado livre comprar via site né mas toma cuidado verifica se a marca tem autorização da Anvisa pra trabalhar é importante que esses instrumentais e esse material que você usa tem autorização da Anvisa certo? eu acho assim pra gente que trabalha com anestesia local vocês vão ver que a maioria dos eventos que eu vou fazer no consultório é por causa da anestesia local a gente vê que no bloco cirúrgico também você tem grandes eventos por causa da anestésia local de reações de toxidez ou reação anafilática ou anestésia local esse aparelhinho ajuda demais que ele detecta a perda de oxigênio ou a hipópsia antes que ela fique pior então você consegue reagir rápido então você monitorar seu paciente que você sente pulso mais o aparelho de pressão que ajuda bem então é bom você ter uns filmes de uma anônima aneroide e um digital o digital agiliza o atendimento e ele também tem que ter aprovação da Anvisa mas por exemplo esse digital pra pacientes que tem pretensão que funciona lá a 190 por 140 de pressão chega a 150 de pressão esses aparelhos digitais costumam a dar erro então é bom você ter um síndrome anônima aneroide ou seja mecânico pra nos casos que der erro você ter uma opção na medida da pressão desses pacientes ter um glicosímico é bom principalmente que esses pacientes diabéticos descompensados é bom você ter um glicosímico pra testar a glicose do paciente no consultório tá o uma bomba spray as bombinhas de asma né que é o salbutamol spray 100 miligramas e um espaçador o espaçador ele ajuda a direcionar a medicação se se perde menos medicação e ela diminui também a intoxicação e a reação a essa medicação então muitas vezes é bom principalmente pra criança você ter esse espaçador também tá além disso né seringas né seringas de 1 ml de 5 ml adrenalina 1 para 1000 e nós temos uma certa dificuldade da compra disso mas você pode juntar vários colegas AS 100 miligramas comprimidos e algum tipo de glicose ou uma torrões de açúcar né suco doce alguma fonte fácil de absorção de açúcar tá esse equipamento básico que você tem que ter e nós estamos trabalhando aqui nós vamos trabalhar na reanimação cardioclonar principalmente o que na reação imediata e no suporte básico de vida nós não vamos inventar moda é fazer bem feito e suporte básico de vida tá e o que que é a reanimação cardioclonar são manobras que vão manter a oferta de oxigênio durante uma parada respiratória e cardíaca para os chamados órgãos vitais essenciais então a gente tem que manter esse paciente com uma oferta de oxigênio de sangue né que mantenha ele estável até que chegue uma ajuda né até que chegue a equipe de suporte médico avançado a etiologia dessas paradas estão relacionadas a choques cardiogênicos que é o mais comum que é o infarto agudo do miocardio ou as desfibrilações tá o choque hipovolênico nos casos hemorrágico o neurogênico né que é nos casos de convulsões por insuficiência vascular né que é a insuficiência cardíaca congestiva por intoxicação medicamentosa e entra a injeção intravascular de anestésicos choque séptico pacientes com infecção agotogênica né grave e choque elétrico que é o que eu mostrei que aquela moça teve lá na praia de santo falta de oxigenação doença cardíaca esquenta obstrução de vias aéreas é que é importante vocês trabalhar isso com as obstruções de vias aéreas porque né é muito comum na odonto a aspiração de peças né de grampos de lima endodôntica né então é importante isso e olha se alguém engolir você tem que acompanhar esse paciente tem que ir uma unidade de atendimento de emergência que tenha endoscópio e que tenha ultrassom esse material tem que ser acompanhado e tem que ser removido endoscópicamente o mais rápido possível ele não pode chegar no intestino aquilo que antigamente ele só fala ah vamos acompanhar no piniquinho não dá para acompanhar no piniquinho vocês tem entre uma hora e meia e duas horas para remover esse material do estômago do paciente antes que ele entre no dodeno que ele entre quando ele entra nessa área nós temos uma possibilidade de perfuração de alça intestinal gravíssima é um caso gravíssimo e exige uma abertura de abdômen ou uma laboroscopia aí nós vamos ter um caso grave ou um caso de alta complexidade então quando o paciente fala ó engoli a peça você tem duas horas para tirar essa peça daí tá bom é uma emergência então a parada cardíaca é a ausência de batimentos cardíacos ou fibrilação ventricular então essa que é a parada então nós temos que identificar o paciente se ele tem parada respiratória se ele tem parada cardíaca eu gosto de dar esse aí é o algoritmo de atendimento que a gente faz da American Heart Association então olha que coisa importante aqui você tem o atendimento intrahospitalar e o extrahospitalar o consultório odontológico ele é o que? o consultório odontológico é extrahospitalar então nós vamos trabalhar com o paciente né na região extrahospitalar então o que é importante aqui primeiro acesso rápido a uma unidade de saúde uma unidade médica de emergência que é o SAMU então primeira coisa contato ao SAMU segunda coisa inicia a RCP se o paciente está inconsciente inicia a RCP que é massagem cardíaca quando você puder já entra com o DEA que é o desfibrilador externo automático qualquer lugar que tenha mais de duas mil pessoas rondando tem que ter um DEA vocês vão ver isso no clubes como o Minas Tênis Clube tem um aqui na faculdade de odontologia são dois aparelhos um na parte clínica outro na parte alimentativa tá esse paciente tem que ser transportado para uma unidade o que? de parada cardiospiratória uma unidade de emergência esse paciente vai para o CTI né até que tenha recuperação do então primeira coisa é identificar a parada cardiospiratória chamar ajuda iniciar a reanimação cardiculmonar é entrar com o desfibrilador externo automático e já encaminhar esse paciente para transporte tá então primeira coisa verificar segurança no local esse algoritmo que a gente tem da América tá verificar se a vítima responde então a primeira coisa Júlio tudo bem Júlio tá me ouvindo tá você grita para o estímulo de voz se não der você vai tentar um estímulo para ver se esse paciente responde vai acionar o sistema médico de emergência né do telefone celular hoje em dia como a gente tem o telefone celular a gente tem uma facilidade muito grande de trabalhar com isso né então a gente tem essa possibilidade de trabalhar com esses aparelhos né de telefone então você tá com ele no bolso antigamente você tinha que achar um telefone para ligar pedir alguém para ligar nesse momento você vai fazer a primeira coisa verifica se a vítima responde grita com ela se ela não tá te respondendo se ela tá inconsciente aí você ativa né o sistema médico de emergência pelo telefone você usa o mesmo celular você vai pôr no viva voz ligar para o 192 né e vai começa a manobra de massagem cardíaca pode ser só a massagem se você não quiser ventilar pede alguém para buscar um deia então primeira coisa identificou o paciente está inconsciente você já levanta a mão direita na clínica para alguém te auxiliar tá bom ou para sua auxiliar já vê que existe uma emergência isso é uma um símbolo internacional de pedido de ajuda de emergência aí chegando as pessoas você falou busca o deia para nós busca o nosso equipamento de emergência aqui na faculdade busca o carrinho de emergência e a enfermeira aí você vai verificar aqui ó você vai verificar se há respiração ou somente gasping gasping é uma respiração falsa parece que o paciente está respirando mas ele não está tá aí você vai verificar o pulso então verificar a respiração e o pulso simultaneamente é possível ouvir né sentir o pulso por segurança em apenas dez segundos então você tem dez segundos para ver se está respirando e para ver se tem pulso se ele está sem respiração né normal e com pulso se ele está sem respiração ou com pulso o que você vai fazer realizar uma respiração de resgate né a cada seis segundos ou seja primeiro estabelece via pérdia hiper estende o pescoço essa é uma emergência clínica não é uma emergência traumática esse paciente a não ser que tenha caído da cadeira ele considera que ele não tem lesão de coluna esse paciente você assim que você puder você vai hiper estender o pescoço para facilitar o acesso a traqueia acesso à respiração e vai verificar se não tem nada bloqueando vai fazer as ventilações aí você vai fazer uma ventilação a cada seis segundos um dois três quatro cinco ventila um dois três quatro cinco ventila aí você começa a ventilar aí a cada né dois minutos e meio você vai verificar pulso né se não houver pulso você vai iniciar em CP se houver pulso você continua a ventilar até que o paciente volte a respirar geralmente só o início da respiração ele volta a respirar se ele tá com a respiração normal mas sem pulso tá com respiração normal e com pulso você vai colocar em posição de repouso e vai ventilar certo e vai monitorar então paciente inconsciente a primeira coisa que a gente fala é move monitora oxigena veia perna no caso extra hospitalar que é o caso do seu consultório é o caso dos ambulatórios de odontologia é que são extra hospitalares você vai monitorar e oxigenar é o que você pode fazer de urgente agora se ele não tem respiração se ele não tem pulso você vai iniciar em CP e aí você inicia com 30 compressões tá sempre nós vamos explicar mais ou menos como faz e duas ventilações 30 para 2 30 para 2 quando o BEA chegar você vai verificar se o ritmo é chocado o BEA é um aparelho que nos permite a identificação direta dele tá então o BEA é você coloca o aparelho em posição coloca as pás e liga o aparelho ou você liga o aparelho e vai falar coloca as pás em posição você põe as pás em posição e depois você conecta no aparelho aí ele fala analisando o choque analisando a possibilidade de choque aí ele vai falar ritmo chocado afastem-se aí ele vai preparar o choque aí fala choque pronto aí você vai pedir todo mundo no 3 todo mundo afastado 1, 2, 3 você aperta o botão do choque então o desfibrilador externo automático ele ajuda muito porque ele vai te orientando né a fazer inclusive ele manda você fazer a RCP então vocês entenderam que a massagem cardíaca e a ventilação ela é importantíssima mesmo na presença do BEA tá o ritmo é chocado você aguarda até o choque continua a RCP não é chocado reinicia a RCP até que chegue o quê? o atendimento de emergência então a primeira coisa é verificar a consciência a gente chama do AVDI o paciente tá acordado e alerta ele tá consciente se ele não tá alerta se ele tá respondendo em estímulos verbais você grita com ele fulano, fulano né se ele não responde se ele não tá acordado em alerta e não responde a verbais você tenta estímulos dolorosos você balança ele você belisca você mexe aqui na região de tórax aí você essa vítima tá inconsciente se ela tem impulso e ela tem respiração você vai pôr ela em posição de repouso tá vai pôr ela em posição de repouso e nessa posição de repouso você mantém até que chegue o SAMU que você chamou tá certo? então os princípios de tratamento de emergência primeiro cena segura segundo posição né se o paciente tiver com frequência respiratória se o paciente tiver com frequência cardíaca você vai pôr em posição de repouso e vai o que? monitorar verifica vias aéreas promove a ventilação a circulação e faz o tratamento definitivo então aqui o paciente sentado confortável mas geralmente quando ele tá sentado ele vai às vezes ele tá meio com uma tonteira tronteira aí você vai colocar decúpto dorsal tá? e com as pernas elevadas se esse paciente tiver com é é tiver respirando né e tiver inconsciente aí você vai pôr em posição de repouso né que seja de lado para que ele não aspire e monitora então o que que seria o ABC de a vida? é o abrir as vias aéreas a respiração e a circulação então primeira coisa desobstruir a via aérea tornar permeados a via aérea primeira coisa é hiperextender o pescoço lembrando novamente essa emergência é emergência clínica não é traumática o atendimento do trauma é diferente O atendimento da alteração cardiovascular é um pouco diferente. Essa é uma emergência clínica. O paciente perdeu o consciente, estava atendendo ele e perdeu o consciente. Então, você vai hiperextender o pescoço e jogar a mandíbula para frente. Ou seja, você vai jogar o ângulo da mandíbula para frente. Para nós, doodontos, isso aí é moleza. Então, você vai colocar o paciente em classe 3. E aí, jogando em classe 3, você libera lá atrás na hora paríntia. Então, você hiperextende o pescoço e joga a mandíbula para a região anterior. A outra coisa é protegendo o pescoço. Você hiperextende ou põe a mão na testa e põe o paciente hiperextendido. Para que ele fique com a via perna. Cuidados na odonte é o seguinte. São fios dentais que salvam vidas. Então, é sempre bom esses materiais, você estar com ele amarrado. Não é bom você deixar soltinho, tá? Você estando com ele amarrado, facilita no caso de uma aspiração ou deglutição. Uma das manobras que você tem é a manobra de Helmich. Para fazer a desbloqueio de vias aéreas. Você vai comprimir o abdômen contra o diafragma. E vai dar uma pressão na parte de trás. Isso vai provocar uma pressão negativa. Levando o paciente a cuspir o material. A outra forma é com as duas mãos fechadas. Você fazer três pressões contra o abdômen. Jogando o abdômen para baixo e para cima. Para dentro e para cima. Jogando o diafragma. Isso vai dar uma pressão. O pulmão vai fazer. Como se estivesse apertando o pulmão dele. Para ele, se ar que ele tem o pulmão, jogar o equipamento para fora. Se o paciente estiver consciente. Você pode fazer com ele em pé. Se o paciente ficar inconsciente. Você vai pôr ele no chão. E vai fazer a pressão no abdômen. Para o diafragma para cima. Em crianças. Você vai girar o corpinho da criança. Vai dar as três batidas nas costas. Revirá-la. Verificar se tem alguma coisa na boca. E repetir a manobra. Vocês têm quatro minutos para fazer isso. A perda, ou seja, a perda de oxigenação. Vai levar o paciente a óbito ou a parada cardíaca em quatro minutos. Você tem quatro minutos para desobstruir via aérea. E levar esse paciente a ventilar. E o que é manobra de Helmich? Manobra de Helmich é uma manobra que foi idealizada por esse doutor, doutor Helmich. Ela foi idealizada para desengasgo. Então, você vai primeiro certificar se a pessoa esteja realmente com dificuldade de respirar. Então, alguns sinais são muito importantes. Esse paciente começa a pôr a mão no pescoço, não consegue falar, a voz não sai. Ele tem dificuldade de emitir essa voz dele. Então, aí que ele tem que você vai entrar. Você vai iniciar abraçando esse paciente pela cintura. Sempre trabalhando nessa região de axila para suportar o paciente. E entre as costelas e o abdômen, você vai puxar a pessoa para cima em sua direção. Rápido e vigorosamente. Você pode também... Se ele não tem força suficiente para puxar por trás, você pode dar batidas firmes nas costas. Mas é melhor ainda a manobra que abraça e faz a compressão por trás. No caso da odontologia, que o paciente está sentado na cadeira, eu costumo girar o paciente um pouco para mim e abraçá-lo por trás e fazer a manobra com ele sentado na cadeira odontológica. Caso ele venha a desfalecer, eu já ponho ele no chão e faço a manobra de Helmich no chão, fazendo essa pressão. Pode ser feito com crianças, pode ser feito com um braço só, ou mesmo infantil. Beber até um ano, você vai fazer aquela que você gira o paciente na sua mão e bate nas costas dele. Está certo? Eu não aconselho a fazer essa de cadeira, nem quando você está sozinho. A última vez que eu pentei, ela virou. Aí tem uma representação gráfica, em que você faz três, verifica se expulsou. Faz mais três, verifica se expulsou. Três, verifica se expulsou. Se nessas três manobras de três, a gente chega a fazer até cinco, não for vídeo de substrução, você vai ter que fazer manobras mais radicais, que seria a cricotireotomia ou a tracheostomia. A asfixia pode levar a vida de uma pessoa em quatro minutos. Então, a manobra de réu pode ser útil para salvar a vida, porque muitas vezes o sabor vai chegar tarde demais. Então, principalmente o desengasgo tem que ser rápido. Quando algo bloqueia a passagear, não há tempo suficiente para esperar a assistência. A outra possibilidade, se o engasgo não der certo, é a cricotireotomia. Você vai pegar aquela membrana entre a cartilagem e a cartilagem tireoide, e tem uma membrana que se chama membrana cricotireoide. Se você apertar aqui, abaixo do pômo de adão, você vai sentir até sufocamento. Essa membrana, ela direto, você vai ter verme, epiderme e membrana. Você entra direto na traqueia. O problema dessa cricotireotomia é a possibilidade de lesão de cordas vocais, infecção. Ela, inclusive, foi banida do hospital. No hospital, é a traqueotomia, traqueostomia de emergência ou a traqueostomia letiva. Não se faz mais a cricotireotomia. Mas se você estiver no ex-hospitalar, é uma possibilidade que você tem. Você pode salvar uma vida. A traqueostomia vai ser feita aqui entre o segundo ou terceiro arco traqueal. Então, vai ser feita nessa região aqui abaixo. E aqui é a cricotireotomia. Você tem vários equipamentos aqui para fazer isso. Você tem as cânulas de tráqueo. E você tem esse aqui, que é o cricotireótono. Esse aqui é um aparelhinho que eles estavam até vendendo em um congresso uma vez, que é um chaveiro. Aí ele tem uma sonda que vai perfurar. Você tira essa sonda de dentro e esse paciente fica com a via perna. Os outros são em tubar. Em tubar, através do laringoscópio, que já é um procedimento mais avançado. Eu não sei se veio aí que é o glótico, o supraglótico, o equipamento supraglótico, que ele ajuda. Então, aqui, em uma visão mais anterior, o cricotireótono, o cricotireótono, para fazer o cricotireótono. Aqui, a incisão. A incisão é bem superficial, é derne e epiderme. E eu costumo usar o aspirador do cirúrgico, aquele aspirador cirúrgico norte, que já vem estéreo. Eu só não uso a ponta dele, viu gente? Não deve usar a ponta dele, porque corre isso para aquela ponta soltar dentro da traqueia. Então, você remove aquela pontinha e entra com aquele dispositivo de aspiração, estéreo, né? Então, aí, a posição, a cartilagem tireóide, a cricotireóide, e ele vai fazer a incisão entre as duas, tá? Esse é um caso de traco, uma traco diretiva, que eu fotografei. Aí, a incisão já vai ser diferente, a incisão não é horizontal, aqui, que seria a cricotireotomia. A incisão da traco, ela é mais, ela é perpendicular, vai ser feita a divulsão dos tecidos, você vai chegar em musculatura, com a monta da platina, do platismo, você vai passar pela musculatura cervical, e da musculatura cervical, você vai chegar na traqueia. Aqui, a gente costuma passar dois fios, um de um lado e um do outro, para que essa traqueia seja tracionada para nós, e a gente possa cortar um dos anéis traqueados. Você corta o anel e passa o tubo, e por aqui, no anel cortado, você passa o tubo. Esses fios são muito importantes, porque caso haja necessidade de troca de cânula, eles ajudam bastante. Aí, você vai fixar o tubo de tracostomia e colocar o oxigênio direto. Esse é o dispositivo infra-supra-glock, que é utilizado, é uma opção que a gente tem para fazer. Agora, eu vou passar para vocês um filme, que é uma sequência de engasgo em lactante consciente. É uma sinuação que ele vai fazer no manequim infantil. Olá, pessoal! Vamos agora para o nível prático do que fazer com aquele engasgo. Mesmo que viram, eu não acredito falar, o que fazer? Então, você tem o engasgo, a desobstrução das vias aéreas e a estimulação respiratória, ou seja, a respiração artificial, que é agora que eu desobstruí, eu vou inflar o oxigênio puro ou ar no interior dos pulmões do paciente. Então, a gente vai utilizar o boca a boca. O boca a boca hoje, com o problema da pandemia, com o problema da HIV, com o problema da hepatite, da mononucleose infecciosa, ela tem sido evitada. Então, a gente vai usar o Polkut Mask, que é uma máscara de bolso, que eles chamam. essa máscara tem um filtro, você geralmente ou anda com ela, mas também, dependendo do lugar que estiver, você pode só fazer a massagem cardíaca. Então, a preferência hoje é fazer a respiração boca-bolsa de ambu, tá? Ou com intubação nasotraqueal ou orotraqueal ou traqueostomia. Então, a posição que você tem, pode fazer também boca-nariz. Essas diretas, você vai fazer, eu até já falei, você vai fazer no seu pai, na sua mãe, no seu filho, se você estiver com uma pessoa desconhecida, eles não orientam a fazer. Primeiro, você tem que estar com um prisione de consulta, tem que estar com a EPI. Nesse caso, o material de proteção individual, ou seja, gorro, máscara, luva e avental para fazer o atendimento. Isso, geralmente, vai estar espalhado nas clínicas, quando a gente estiver na clínica, a gente tem isso. A gente vai estar paramentado com isso. A outra forma que a gente está orientando muito é o uso do ambu, da máscara e do ambu. Você tem a máscara que é sem o ambu, onde você sopra pelo canudo direto da máscara, isso facilita muito, a gente chama dessa máscara de bolso. Essa máscara, de uma vez que eu comprei, custou R$19,00. Vocês vão achar no Mercado Livre, ela é ponte, tem umas duas no consultório. Ela é de uso único, puxou, joga fora, tá? Mas ela funciona bem e dá uma ventilação boa. A outra forma é você ligar o oxigênio na respiração. Agora, isso aqui só vai funcionar se o paciente estiver consciente respirando. Se ele não estiver respirando, você tem que jogar com o ambu o oxigênio lá dentro. Não adianta só oferecer oxigênio, você tem que jogar ele lá dentro. e aí vem a circulação, que são as massagens cardíacas. Qual que é importante da massagem? Ela tem que ser efetiva, ela tem que ter ritmo, porque ela só vai fazer o sangue circular se ela for constante e no mesmo ritmo. Então, por isso que necessita desse treinamento que a gente faz quase o tempo todo a gente está treinando. A gente que faz esse treinamento com vocês, a gente sempre tem oportunidade de estar fazendo. Por quê? Tem que manter sempre o ritmo. Cada vez que troca uma pessoa, cada vez que você interrompe o processo, a oxigênio na sua estimulação cai lá embaixo e ela demora um tempo para voltar ao normal. Com esse tempo que ela demora, você tem que ser o mínimo possível. Então, a estimulação cardíaca pode ser através de massagens ou através de choque elétrico. A massagem é uma compressão direta no coração através de expressões feitas sobre o sistema. Você vai pegar o coração e fazer assim, você vai bombear quando você estiver se apartando um ambu. Então, como é que o coração funciona? Ele não contrai para mandar o sangue para lá? Na hora que você for fazer a massagem cardíaca, a pressão entre a coluna e o externo vai fazer o coração apertar. Esse movimento que vai fazer o sangue rodar. É que nem aquele sifãozinho que você usa. A massagem deve ser dois dedos acima do apóxido chifoide, lembrando que o coração é desviado para a esquerda e a questão do corpo maior dele vai ter logo abaixo do externo. Você vai utilizar a mão aberta usando essa parte da mão aqui e sempre com o braço ereto. O braço tem que ser reto. Aqui está certo a posição, aqui está errado. Então, a posição é reta e você vai fazer a massagem com o seu corpo. Você aperta e solta. Aperta e solta. Solta para que ele volte ao normal. Isso é que traz essa possibilidade. Essa massagem é feita em lactantes de zero a um ano. Dois dedos na distância intermanular e na criança de zero a 14 anos ou a 12 anos com uma mão só na região intermanular também. Então, as massagens, as técnicas de recitação as massagens têm que ser geralmente têm que simular a 100 compressões por minuto. Se a gente trabalha com 60 ou 80 compressões por minuto, a gente tem que fornecer ao nosso paciente 100 compressões por minuto. Eu vou colocar aqui para vocês um filme que a gente usa que é Stenha Life, que é a música que tem o ritmo para a medida lá. esse é o ritmo que você vai usar para fazer a massagem. Tem que ser mantido esse ritmo e isso tem que treinar. Cada vez que você muda o ritmo, cada vez que você para, você vai dar uma alteração nesse processo. Então, tem que ser sempre manter o mesmo ritmo. Nós vamos usar posição esse é um quadro de comparação da massagem cardíaca e da insuflação de ar. Então, no adulto acima de 8 anos, duas mãos sob o externo, 3 a 5 centímetros de compressão, ou seja, é um terço a meio tórax que você sofre. A insuflação é vagarosa, não é? Você não tem de 10 a 12 respirações por minuto? Então, você vai inflar quando você respira mesmo. 1, 2, tá? Você não pode, a massagem é rápida, 100 por minuto. Já a respiração é 12 por minuto, vocês lembram disso? Em adulto, você vai trabalhar 30 para 2, tá? É a normativa que já veio. A Mega Red chega a fazer avaliações de 5 em 5 anos. A última foi 2020. Então, você tem que manter o quê? 100 compressões por minuto, em torno de 12 a 15 ventilações por minuto, né? A criança de 1 a 8 anos, uma mão sobre externo, você vai descer em torno de 1 terço a meio tórax, dá em torno de 2,5 a 3 centímetros. Também, excluação uma vagarosa. Se você tiver com 1 socorrista, você vai fazer 15 para 1. 2 socorristas, 30 para 2. A mesma coisa é bebê, são 2 dedos na distância entre marmelar, mamilar, você vai trabalhar com 1,3 e 2,5, tá? De pressão do tórax, você é devagar, tá? E geralmente, 30 para 2 para 1 socorrista e 15 para 1 para 2 socorristas, tá? Aqui, no bebê, já vai mudar um pouco, tá? No bebê e na criança. Com 1 socorrista, 30 para 2, com 2 socorristas, 15 para 1. Então, quando você tem 2 socorristas, você vai fazer o quê? Para adulto, 30 compressões, 2 ventilações. Para criança e lactantes, 15 massagens, 2 respirações, tá? Uma respiração, 15 massagens, uma respiração, 15 massagens. E se você estiver sozinho, aí você vai usar o 30 para ver, tá? Então, as massagens correspondem a 50% de uma contração sistórica. Então, a gente vai ter que fazer no intervalo de 120 massagens e o procedimento vai gerar 60 batimentos cardíacos. Tá? Então, a gente faz uma média aí de 100 a 120 batimentos por minuto. E aí, a gente entra no choque elétrico, ou seja, quando o paciente está desfibrilando. mas como que eu vou saber se ele está desfibrilando? O aparelho, ele é programado para identificar se o ritmo é chocável ou não, tá? Então, na hora que você põe o aparelho, ele já vai te orientando às manobras de RCP e ao uso do choque. Então, esse é o aparelho que a gente usa aqui na Universidade Federal, tá? Que é o Futura da Drake, tá? A gente tem tanto o aparelho para uso real, né? Que vai efetuar o choque quanto um simulação. Não vou só você fazer assim Você não vai Então, esse vídeo que vocês vão ver que é do Provate, que é um bombeiro, ele vai te explicar como que a gente usa esse aparelho, tá? Como que a gente faz a limpeza dele. Então, a gente tem que lembrar que os princípios de tratamento de emergência, o que que é? Cena segura, como você está no seu consultório, posição, geralmente você vai massagear esse paciente na cadeira, então a primeira coisa que o seu paciente começou a passar mal, verificar a consciência. Tem respiração, tem pulso, mantê-lo na cadeira em posição de repouso. Não tem respiração, não tem impulso, você vai baixar essa cadeira, tirar dessa cadeira e pôr no chão, tá? Porque não dá para você fazer reanimação na cadeira de dentista, principalmente nas novas, tá? Vai verificar via aérea, vai verificar respiração e circulação e preparar o paciente para transporte. Então, algumas orientações importantes. Não atrasa o socorro definitivo, assim que se identificar a perda de consciência, entrar em contato. Examinar o paciente inconsciente, tá? Se o paciente estiver inconsciente, chamar socorro imediatamente, que eu falei. Assim que você identifica que não há consciência, você já chama o socorro. Ah, mas se o paciente acordar, ele vai ter que passar pela UPA pelo menos oito horas de observação, até que se desculpa por que ele perdeu o processo. Tá? Então, o paciente entrou nesse processo, ele só sai do hospital ou da UPA com a alta noite. Tá certo? Então, se eu estou no consultório e o paciente já voltei e vou embora para casa. Não, você vai esperar o SAMU ou um transporte que te leve no hospital para a gente fazer algumas avaliações. Tá? Minimize os intervalos, no máximo dez segundos para você verificar, né, trocar os socorristas. Tá? E não gaste mais que quatro a cinco segundos cada ciclo de respiração para verificar pulso e pressão. Se houver o Béia, quanto mais rápido o Béia chegar, melhor. Gaspin. É uma respiração agônica. Aquela respiração que eu falei que o cara e ele não está respirando nada. Ela é anormal ou pouco efetiva. Pode confundir. Por causa disso, né, que eles falam, se você tem dúvida se está respirando ou não, considera falta de respiração. Esse vídeo vai te mostrar mais ou menos como é que é essa respiração agônica. Tá? Agora, em 2015, de 2015 para 2020, houve algumas modificações. Tá? Então, nesse vídeo, o que a gente vê? Nós vamos inverter a sequência por causa do gáspio. Como há uma, como vocês viram no vídeo, como há dificuldade de identificar, né, se houve, se o paciente está respirando ou não, a gente vai inverter agora. ao invés de ser abrir vias aéreas, né, fazer a ventilação e fazer a circulação, nós vamos começar com a massagem cardíaca. Como eu não sei se tem ou não, né, essa condição de respiração, não sei identificar bem a respiração, se é gáspio, não sei a respiração. Então, eu já começo com a massagem. Então, inverteu. O ABCD virou CABD. Tá? Então, houve uma inversão. Em vez de a gente começar com a via aérea, a gente vai começar com a circulação. Usar EPI, cena segura, ver nível de consciência, que é o AVDI, paciente inconsciente, chamar socorro, pulso, ele ficar pulso e respiração, iniciar a compressão torácica, 30 para 2, desobstruir via aérea, ver, ouvir, sentir, ventilar duas vezes e vai, aí iniciou o ciclo, vai embora. Assim que chegar o desfibrilador, a gente vai atuar. Nesse vídeo aqui, que a gente está assistindo, vai ter uma sequência de treinamento da American Heart Association. Tá? E ele vai te explicar como é que a gente pode trabalhar essas sequências. O importante, gente, é você tornar isso uma rotina tão normal que você não vai raciocinar para fazer. Tá? Então, é importante você ter um suporte básico de vida de alta qualidade. Esse próximo vídeo que eu estou passando para vocês é uma sequência de simulação em adulto para duas socorristas. do Instituto Brasileiro de Reanimação Cáscara e Monaco. Esse site é muito bom, viu? Identificou a cena segura, verificou se está consciente ou não, com o celular você já chama o SAMU e ele foi procurar o equipamento de emergência. Enquanto isso, ele começa com as massagens cardíacas. Aí, ele já começa com a massagem. Então, é interessante a gente verificar isso nessa simulação com dois socorristas. Aí, tem também esse lactante que é uma desobserção de vias aéreas de um lactante. Certo? Com dois socorristas. Qual que é a diferença da criança para o adulto? Geralmente, a criança vai ter parada respiratória. Daí, que é importante você ter essa questão da ventilação de ser dedicado e a óleo. Geralmente, a criança vai ter a emergência relacionada com hipóxia, com baixa circulação de oxigênio. E o adulto com problema cardiovascular. Então, o adulto, geralmente, é infarto, geralmente, é acidente vascular cerebral e criança pode ser a obstrução de vias aéreas. Você tem vários tipos de emergências médicas, emergências clínicas na odontologia, que vai desde a disseminação de infecções, que é o choque. Intoxicação anestésica é o mais comum e a gente tem muito cuidado e observem bem a injeção anestésica. Não anestesie direto, anestesie um pouco, espera ver a reação do paciente. procura observar a reação, observar a coloração do rosto. Reação pupilar, isso é muito importante. Você tem que ter foco no seu paciente, não pode distrair. Há processos hemorrágicos, que foi o que aconteceu em fevereiro com a criança, ela teve um choque por rolando. Se alguém já viu isso nos jornais, já teve muito, foi muito falado. Reações de hipersensibilidade, que são as reações alérgicas. Os desconfortos torácicos, a angina, o infarto agudo do meu carbo, a estrituldade respiratória, asma. Asma é muito comum você ter crise de asma ou bronco espasma quando você está atendendo esses pacientes. Então, é bom você ter sempre uma observação desses casos. Síncope, convulsões, diabetes. Vocês vão ver no manual que a gente vai trabalhar mais essas questões que ocorrem mais no consultório, mas você pode estudar outras. Está sempre estudando como. Estabeleça uma rotina, estabeleça uma forma como atender esses casos. Lembrando que na abordagem das emergências no consultório, a principal é a prevenção. Então, é o conhecimento prévio do seu paciente e das condições de onde você está trabalhando que permitem a possibilidade de você atender melhor a emergência ou mesmo evitar que ela for. Então, assim, está em suas mãos esse atendimento. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Nós estamos aqui na Faculdade de Odontologia à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem, contem conosco. Muito obrigado.